Oba! É você mesmo, é? É você mesmo! Olha aqui, rapaz. Como é que é a história? Você já jantou? Já. Já? Já. Que vira! Jantar, vai. Se você quiser jantar, jantar aí. Tem um pouquinho de filhona pra minha minha, dá pra jantar. Vou levar um pão de casa pra minha casa lá. Ah, hoje você quer, né? Vou levar lá pra mãe da Ana. Mãe da Ana, é pra Ana. Eita, nossa. Nossa, que saudade que eu não senti. Saudade de mim? É. Por quê? Vai ficar 12 dias longe demais. É só 12 dias. É só 12 dias. Passa rápido. 12 dias eu vou passar demais. Não, passa rápido. Vixe, p***a.